Acelera João Dória! Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! Vamos que agora é João Dória! Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar! Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! O sol nem bem nasceu e João já se levantou, São Paulo é a terra do trabalhador! A gente zoa essa camisa pra poder vencer, João Dória acorda cedo e faz acontecer! Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar! Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! Vamos que agora é João Dória! Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos inovar, vamos crescer, vamos vencer, vamos realizar! Tá na hora, fazer São Paulo acelerar com João Dória! Vamos! Olhar pra frente, ter futuro e esperança Oportunidade, crescer e ser feliz Marinho é forte, guerreiro, liderança O governador é 13, marinho é 13 A minha escolha eu já fiz São Paulo, quer mudança, luna e marinho Sem medo de ser feliz O governador é 13, marinho é 13, marinho é 13, a minha escolha eu já fiz São Paulo, quer mudança, luna e marinho Quero de volta a esperança, São Paulo, trabalhador De gente simples e decente, humildes, lutadoras de valor Sinceridade é marinho, sempre cuidou de quem precisou Trata todos com carinho, oportunidades, meu governador Marinho é experiente, foi da Roça e Movimento Do sindicato de luta, foi ministro e prefeito Homem que olha pra frente, caminha com a gente Marinho é 13, o nosso governador Governador é 13, marinho é 13 A minha escolha eu já fiz São Paulo, quer mudança, luna e marinho Sem medo de ser feliz Governador é 13, marinho é 13 A minha escolha eu já fiz São Paulo, quer mudança, luna e marinho O nosso governador 13 Você pode ainda não saber Mas a mudança já chegou Há um tempo pra reconhecer Quem é aquele que se preparou O tempo da mudança chegou O tempo de voltar é esperança São Paulo, sou, São Paulo, eu sou Avança, grita forte Avança São Paulo, avança Governador é Márcio França São Paulo é 40 40 é a força da mudança São Paulo, avança Governador é Márcio França São Paulo é 40 40 é a força da mudança São Paulo, avança Governador é Márcio França São Paulo é 40 40 é a força da mudança São Paulo, avança Governador é Márcio França São Paulo é quarenta, quarenta é a força da mudança Skaff é compromisso, sua palavra tem valor Trabalha pelas pessoas, ele é batalhador Para vencer desafios, Skaff pode mais Ele não diz que vai fazer, ele faz Skaff faz